Pronto, eu estou vendo aqui de casa, em vez de um jabuti comendo jabuticaba, é um jabuti comendo quiabo. Tirei ali um quiabo para eles, um quiabinho molinho, para eles almoçar, entendeu? Porque aqui aí no terreno tem muita coisa aí no terreno, mas ainda não, quando não é banana e mamão, você pega um quiabinho e dá para eles, entendeu? Aqui tem um jabuti de verdade, que é esse aqui com as pintas vermelhas, todos aqui são, não sei esse aqui. Esse aqui, esse aqui é também, com as pintas vermelhas, entendeu? E o diferencial do macho para a fêmea é o côncavo e o convexo, aqui está, olha, o macho côncavo e a fêmea convexo. A fêmea, a barriga é plana, a barriga é plana, o macho a barriga é côncavo, que é para haver o acoplamento, entendeu? Se não, não acopla. Se não acopla, não tem cagadinho. Aí quando dá uma trovada, é filhote para todo lado. Eles têm uma coisa interessante, são atrasados no desenvolvimento e no passo, mas para fazer filhos igual a esses aqui, meu irmão, não tem igual não, viu? Não tem igual não. Para fazer cagadinho, é uma cacetada de ovos e quando dá uma trovada, sai do chão um sócio pequenininho, redondinho, coisa mais fofa. Depois eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Tem ambiente adequado, eles crescem e vai embora. Olha lá, já está voltando para a cama dele. Acha interessante, cada um tem uma cama, viu? Cada um tem sua moita, cada um tem seu cantinho. Aí quando terminou de encher a barriga, ele dá uma voltinha. Olha, olha, vai procurar o canto dele. Olha lá, vai o machão aí, olha. Olha lá o fortão ali, olha. Já estou inventando um jeito aqui, essa aqui já está matando a fome. Estou inventando um jeito aqui de arar a terra com carga do tartaruga, porque o bicho é forte. Se você botar um saco de cimento ali, ele arrasta. Aí pronto. Fazer um arado, botar os quatro pareados e aí pronto. Olha aí, o outro está se mandando ali, olha. Está pensando o que? Isso anda. Nós que se perdemos, cega a gente. Quando pensa aqui não, cadê o bicho? Já sumiu tudo. Já correu todo mundo. Está vendo? É cada um voltando para o seu cantinho, olha. Como é o instinto.